Eu Gosto Assim O meu sonho de ser feliz Sou tão maior, sou imperatriz Quem dera que a vida, amor Doce assim, canta samba Vai começar a festa O meu sonho de ser feliz O meu sonho de ser feliz Sou tão maior, sou imperatriz Viajei, cruzei o mar Mundo, mundo, sonhei em encontrar Saudade das minhas lembranças Ao som de violinos pelo ar Viena em festa clareia Puxa e a nobreza do marquês Estava traçado o destino Quando embarquei E ao chegar Eu olhar sem cancores Cores tão lindas Que Deus me evitou A morte, a felicidade Do vinho de amor Oh, 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 o povo a cantar Oh, 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 saudando a princesa Segue o cortejo a festejar Eu vou com toda a realeza Oh, 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 o povo a cantar Oh, 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 saudando a princesa Segue o cortejo a festejar Eu vou com toda a realeza Num grito Num grito De dependência ao norte Chegou a sorte da nossa nação São Pedro Pedro, então Que faz nascer um novo país Esse chão Esse chão Eu também sou país Libertade Libertade que vai raiar Na minha partida o negro chorou E toda a César Lula me perdoou No marco a história Sou imortal Vamos, vamos Estação do sambar E você assinou O bebê do de mamas Sou a rainha do raiar Vem ter a gravida, amor Você assim Canta sambar Pra sempre, sempre Vem, filha Minha coroa Em seu pavilhão No meu sonho No meu sonho De ser feliz Tô maior Sou imperatriz Quem dera que a vida Quem dera que a vida Você assim Canta sambar Pra sempre, sempre Mais Vem, filha Minha coroa Em seu pavilhão No meu sonho No meu sonho De ser feliz Tô maior Sou imperatriz Viajei Clubei o mar Um novo mundo Sonhei em encontrar Saudade Saudade Das minhas lembranças O som de violinos Pelo ar Viena Viena e festa Clareia O luxo E a nobreza Do mar Que estava traçado O destino Estava traçado O destino Quando embarquei E ao chegar E ao chegar Meu olhar se encantou Dores são lindas Que também pintou A porta A felicidade Vem comigo Vem comigo O fã vai cantar Saudando a princesa Segue o cortejo A festejar Eu vou Com toda Realidade O fã vai cantar Saudando a princesa Segue o cortejo A festejar Eu vou Com toda Realidade Num grito De dependência Ao norte De boa sorte Da nossa nação Não vivo então Faz nascer Um novo país Esse chão Esse chão Eu também sou país Liberdade Que vai Na minha partida O negro chorou Em toda Seu salvo Lamento Eu to Marco a história Sou imortal Ramos Ramos Pichação do samba De voce Arrindo Renato de bambas Sou Papai Quem dera que a vida Amor Ou se assim Cantar samba Pra sempre Sempre mais Brilha Minha coroa Em seu pavilhão No meu sonho No meu sonho De ser feliz Sou tão maior Sou imperatriz Quem dera que a vida Amor Ou se assim Cantar samba Brilha Pra sempre Sempre mais Brilha Minha coroa Em seu pavilhão No meu sonho No meu sonho De ser feliz Sou tão maior Sou imperatriz Quem dera que a vida Fosse assim Meu amor Cantar samba Pra sempre Sempre mais Brilha Brilha Minha coroa Em seu pavilhão No meu sonho De ser feliz Sou tão maior Sou imperatriz Quem dera que a vida Amor Fosse assim Cantar samba Olha o swing Pra sempre Sempre mais Brilha Brilha Minha coroa Em seu pavilhão No meu sonho No meu sonho De ser feliz Sou tão maior Sou imperatriz Eu gosto assim